E aí, DJ Pablo RB? Tá não tirando pra correntinha Dentro da base ela não tem vergonha Dentro da treta ela não quer parar Fuma mafunha, usa não lança Vai novinha, ela quer kickar Vai novinha, por todo prazer Hoje você tá tarada Esse é o canal Só Bailão Só manda ela um bolado Hoje tu fica assanhada Hoje você vem pra base Hoje tu fica inchada Caralho, só vaga do cadáver Perereca assanhada Vai vai, 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 vai Dentro da base ela não tem vergonha Dentro da treta ela não quer parar Fuma mafunha, usa não lança Vai novinha, vai que kickar Vai novinha, por todo prazer Hoje você tá tarada Hoje você tá tarada Hoje tu fica assanhada Hoje tu fica risada Caralho, só vaga do cadáver Pereleca sanhata Pereleca sanhata Pereleca pereleca Vem digi pablo, vem digi pablo, vem digi pablo